Raramente vai ter alguma coisa que presta, raramente vai ter alguma notícia boa para o nosso país. E mais uma, né? Governo, não sou eu, né? A fonte é do site Terra Brasil Notícias. O governo Lula gastou 6 mil reais com viagens de mulher, de líder, do vermelho. Rapaz, eu imagino se fosse o Bolsonaro, não que ele faria isso, né? Jamais. O Bolsonaro, num negócio dessa aí, 24 horas já tinha sido dado para ele, moço. Ó, é 24 horas e se você não tiver uma justificativa boa, vai perder seu cargo, vai perder os deputados que são seus amigos e vai se lascar todo mundo, né? Ele teria dado 24 horas aí para ele, até eu acho que no mesmo dia que tivesse saído a notícia. Mas como é o L, é o amor, não precisa de 24 horas, né? Não há essa necessidade. Sem falar nas ONGs, né? Rapaz, quem acredita em ONGs? Gente, aparece aqui na outra plataforma, você doar dinheiro para eles dar para as pessoas se alimentarem. Você quer ajudar alguém? Não deposita, não. Procura alguém na sua cidade, no seu bairro. Não põe dinheiro para esse povo, não. Tem anúncio deles pedindo dinheiro para, falando que vai ajudar quem está passando necessidade. Não acredita nisso, não. Não dê seu dinheirinho suado para financiar essas coisas, não. Ajuda alguém aí próximo da sua cidade. Será bem melhor, bem mais interessante, bem mais produtivo. E aí E aí